Às sugestões de agenda desta semana, a Futuralia, o maior salão nacional dedicado à educação, formação e emprego, está de volta a filo do Parque das Nações entre os dias 26 e 29 de março. E na música da Mr. Carter Show World Tour, 2014, a turnê mundial de cantora Beyoncé passa por Portugal nos próximos dias 26 e 27 de março, de 2014 às 20h, às 8h, no meu Arena, em Lisboa. E ainda... Ah, e ainda... Este ainda é teu, aquele ainda é teu. Da Legendary Tiger Man, no dia 27 de março, às 22h30, no Lux Frágil, para a apresentação do novo álbum True. A 11ª edição do Moita Metal Fest 2014 vai decorrer nos dias 28 e 29 de março, na Sociedade Filarmónica Estrela Moitense. Os bilhetes custam 5 euros apenas e os concertos estão agendados para às 21h de sexta-feira e para às 15h de sábado. E ainda no próximo dia 28 de março, o DJ Mad Mac apresenta o tema Strangers, com a participação de Darko, a partir das 21h no Music Box. Para mais informações, vai até www.medsubculture.pt. E para terminar o bar O Bom, o Mau e o Vilão, em Lisboa, convida a uma festa organizada pela Música em Pó, conta com a apresentação de um documentário seguida de uma conferência, terminando com uma festa de DJs, a partir das 21h, no dia 26 de março. E pronto, está tudo feito para esta semana. Já sabem, podem enviar as vossas sugestões para agendadocc.gmail.com.br